O surf cresceu muito. Depois que a Silvana chegou na Elite, a gente viu que realmente o surf é um esporte mesmo, que dava para mudar a vida de muita gente. A história que eu tenho com o meu irmão, não é só com o meu irmão, mas também é a parte profissional, que o meu irmão é muito técnico, entende bastante. Então, eu sou muito grata ao meu irmão. Por ter uma irmã, na Elite do surf mundial, a nossa cidade, o nosso Paracuru, ainda não tinha mudado o pensamento negativo do surf. Ainda tinha aquela história que a pessoa que andava com uma prancha de barro do braço era macunheira, era vagabundo. E eu vi que a gente só ia conseguir mudar em Paracuru a visão do surf se tivesse uma escola de surf. E essa dificuldade que nós tivemos, eu gostaria que as crianças de Paracuru não tivessem, de não ter prancha, de não ter o que comer amanhã. A gente está chegando aqui agora, na escolha do meu irmão, surf e stand-up. E vamos ver o que está acontecendo ali, quem está dando aula. Seja bem-vindo aí à casa. Esse é o meu irmão. Ele que colocou o surf, ele e o outro também, o Marquinhos. A gente está atendendo aí uma galerinha do lado social e também a gente abriu agora essa escolinha particular para atender também ao turista. A gente não tinha só opção aqui na cidade de dar essas aulas. E hoje a gente está tendo essa oportunidade. Hoje é o dia da criançada. Hoje a gente está com 10 crianças. E a escolinha é de graça mesmo. A criança pode vir aí. Só ir bem na escola que está bem-vinda. A troca vai ser sempre essa. Para estar aqui, as crianças têm que ter boas notas. E o interessante é que hoje dá para ver que a gente tem várias meninas surfando. Naquele tempo, a gente achava difícil. Só era eu e a Joana. Tem uma gurizada no final da tarde de 4 aninhos. É um espetáculo. Só você que vem para ver no final de tarde aí que é super interessante. Ele está passando toda essa técnica para as crianças, para essa nova geração. Realmente ele sonha de sair ou mais uma Silvana ou um garoto que realmente cresça e continue levando o nome do Paracuru a mundo afora. Eu acho que é isso que é o maior pensamento dele. Eu acho que o maior sonho é ele ver algum daquelas crianças saindo ali da escolinha dele e conquistando o mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Desde que a Silvana conseguiu uma ascensão muito bacana através do surf, ela tem se fortalecido no sentido de que ela vem estreitando mesmo o laço entre ela e toda a comunidade paracuruense. Hoje a Silvana é uma referência para todos e todas paracuruenses, não somente para quem tem algum vínculo direto com o esporte, mas as pessoas que indiretamente são apenas admiradoras do esporte, tem muito orgulho de ter a Silvana como filha natural desta cidade. Então foi escrito um projeto de lei que foi apresentado na Câmara Legislativa aqui de Paracuru e foi aprovado por unanimidade. Então Paracuru hoje é a quinta cidade do Brasil a ter um dia municipal do surf. E a gente compreende a importância dessa data pelo fato de que é um dia de luta, que acontece no dia 29 de outubro, é a data do aniversário da Silvana Lima. Então esse projeto foi implantado no ano de 2019, esse ano, 2021, teremos a terceira edição. E a natureza é tão generosa conosco que nos dois anos anteriores entrou um suelo assim irado e todos os surfistas de Paracuru conseguiram aproveitar bastante essa data. E a natureza é tão grande. E a natureza é tão grande. E a natureza é tão grande. Hoje nós somos considerados o esporte de primeira da cidade. O esporte de primeira da cidade é o surf. O mar representa para as crianças de Paracru liberdade. Dias melhores. Para eles aqui é como se fosse um parque. A gente montou uma escola de surf com 40 crianças. O Paracru hoje tem quatro escolas de surf. Eles acompanham toda a minha carreira. Eles sabem também da minha dificuldade, que eu passei por tudo isso. Chegar onde eu estou, acredito que só inspira mais eles. De acreditar que pode chegar onde quer, de virar profissional de surf. Correr campeonato fora do Brasil e viver através do surf. Isso é maravilhoso. O surf é um esporte que eu amo mesmo de paixão. Então acho que isso inspira eles a acreditar no próprio sonho de um dia chegar lá também. E ela está aí, o pai dela está sempre acompanhando ela. Só ele, o pai dela, na correria, a mina nova ainda. Faz natação, vai bem na escola. E ama o surf, acho que ela tem sucesso aí. Dá um abraço, tia. Eu acompanho a Silvana desde criança, né? Desde pequenininha mesmo, quando ela ficava em pézinha lá em cima do isopor lá e nem competia ainda, né? E eu todo final do ano a gente encerrava o circuito lá no Paracuru, que era a etapa do final do ano lá que todo mundo se reunia. Toda vida eu via ela competindo no meio dos homens, quebrando, quebrando. Mas teve um dia que eu não achei Silvana. Ela estava por lá, mas nesse dia eu não sei se foi coincidência, eu não vi. E eu fui perguntar à mãe dela. A mãe dela disse que ela estava desanimada, estava jogando ela bola, capoeira. Já estava tentando encaixar outro nível. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Essa menina é um talento aqui, acho que ela tem tudo para correr o circuito mundial. Eu estou indo embora para o Rio de Janeiro, morava lá já há um tempo. De lá eu corri o circuito e quando eu voltar aqui de novo, eu vou trazer a passagem dela e vou levar ela comigo. A gente ia para a Prado Futuro com ela, eu ia, levava ela lá para correr os campeonatos do Pena. Aí esse Lucinho Lima via, parece que andou lá pelo Rio, comentou por lá. Aí fizeram uma proposta de levar ela para lá. Isso ela tinha uns 15 para 16 anos. O Udo comprou o projeto de fazer as pranchas. Ela ia ficar com a gente lá, pegou a passagem. Aí eu vim, aí eu falei, Pinha, mas não pode, essa menina está se perdendo lá no Paracuru. Ela não pode ficar lá, ela tem que ir embora comigo. Está aqui a passagem, está aqui a prancha, todo mundo está esperando ela lá. E eu só ir para o Mar, não vai, não vai. Não, mas não sei o que, não sei o que, ela vai querer, quase se ororou da Pinha. Eu falei assim, Pinha, deixa ela ir. Aí eu falei, eu vou estar no aeroporto tal hora, meu voo é tal hora e eu vou ter que voltar para o Rio de Janeiro. Se você quiser ir, eu vou estar lá esperando. Ah, tá, vou pensar. E foi embora. Nós estávamos lá, o Juvan ajeitando ela, comprando até umas roupinhas para poder ela chegar no Rio e já levar, né? Aí nós erramos o ônibus, eu não sei ler, né? Me perdi de onde era a parada que a gente tinha pegado o ônibus para a gente descer. Aí nós tive que andar, foi muito, me perguntando as pessoas. Aí ela no meio do caminho, deu fé em Deus, minha mãe, que eu vou para o Rio, e quando é o primeiro campeonato que eu ganhar, eu vou dar uma casa à minha mãe. Me lembro quando fosse outro. E na beirada da praia começou, e a Silvaninha que chegou. E eu vou me embora, vou falar, e da Silvaninha em primeiro lugar. Olha, a Olimpia tá chegando, e a Silvaninha vai ganhar. E a Olimpia tá chegando, e a Silvaninha vai ganhar.